E aí galera que curte a sonora, hoje estamos aqui com essa JBL, essa linda caixa JBL Max 10. Fique até o final porque muita coisa sobre ela você precisa saber. Antes de mais nada, roda a vinheta aí. Galera, estou aqui com a JBL Max, uma caixa que tem a versão Max 10, que é na qual eu estou aqui, Max 12 e Max 15. Tudo que eu vou falar sobre a Max 10 existe na Max 12 e na Max 15. A única coisa que muda, obviamente, é tamanho de falante, né? Falante de 10, falante de 12 ou falante de 15. Obviamente também o tamanho da caixa, porque quanto maior o falante, a caixa fica maior. E também a potência, né? Então cada uma tem a sua respectiva potência. Eu quero falar da caixa Max 10 hoje, que pasmem, uma potência de 250 watts RMS. Ela é uma caixa que você precisa entender. A galera não se liga muito, mas a JBL existe uma divisão de produto que é feito aqui no Brasil, como a Max 10, essa aqui vem da Amazônia, produzido aqui no Brasil, lá em Manaus. E existe o produto gringo da JBL. Isso faz total diferença primeiro, por causa do preço, e lógico, da qualidade também. Não quer dizer que a feita no Brasil não tem qualidade, mas existem algumas coisas, alguns componentes menos. E eu vou falar ao decorrer do vídeo sobre isso. Então vamos lá, especificações que você precisa saber. 250 watts, ela tem uma resposta de frequência de 70 hertz até 16.500 hertz. Ela também é uma caixa que tem um SPL, o tiro dela é bem forte, 127 dB. Gente, isso faz muita diferença. As caixas normais no mercado aí você encontra de 110 dBs, 109 dBs e ela tem 127 dB. A galera fala aí que em torno de 6 dBs o nosso ouvido entende como dobro de potência. Então por isso que muita gente assusta quando ouve essa caixa. Porque não imagina que o tamanho dessa caixa e o preço dela também, ela fala o que realmente fala, né? Ela tem uma cobertura então de 110 graus por 60 graus, né? 60 graus por 110 graus. Pasmem no tamanho dela, porque ela é uma caixa de 53 centímetros de altura e ela tem 31 centímetros de largura e a profundidade dela é de 30 centímetros. O peso é 11 quilos. Como você pode ver aqui, eu consigo carregar uma caixa dessa sossegado. Vale muito a pena portátil. Quero mostrar aqui alguns controles, né? Na parte de trás dela. Ela tem entrada para a pendrive MP3, que você pode colocar as suas músicas. Ela tem já um Bluetooth 5.0, o que faz dessa caixa um alcance maior com Bluetooth. Ela também tem as conexões aqui de modo, né? Você pode mudar tanto para o pendrive como para o Bluetooth. Tem um botãozinho de frontal painel de LED, que eu vou mostrar para você ela ligada daqui a pouco. Você tem os controles de correr a música ou repeat, né? Repetir a música. O pause e o play. E além disso, o que mais interessa para a galera que usa profissionalmente, ela tem entrada combo. E a entrada dela vale muito a pena, porque você pode ligar balanceado ou ligar P10. Muita gente não conhece esse combo. Ela é as duas entradas. Ou você liga o cabo P10, ou você liga o cabo balanceado. Se você for ligar Line, o que isso significa, Richard? For ligar através de uma mesa, ela tem o primeiro volume que você chega até o meio. É o volume máximo do Line. Se você for ligar o microfone diretamente aqui, balanceado, você pode aumentar. E aí o máximo do volume vai até o máximo do botão. Uma dica especial para você, hein? Então o meio já é máximo. Máximo do Line dessa caixa. Ela tem dois canais combos, como eu falei. E ela tem um terceiro canal auxiliar IN, que é uma entrada P2. E você tem um controle individual. Depois o maior botão é o controle master. E aqui uma saída TRUE, que é uma saída para linha. Não é alimentação. A galera confunde também. Não é para você ligar uma outra caixa passiva. Não. É para você ligar uma caixa ativa. E através dessa aqui, mandar o sinal para outra caixa ativa. A função dela, a fonte dela é a C110-220. Porém, galera, não é automático. Você precisa mudar a chave. Se liga só nisso quando você for ligar. E depois nós temos aqui uma coisa que eu acho muito legal dessa caixa. Pelo custo dela. Ela é uma caixa que você tem controles de locais que você vai usar. Então se você vai usar, né? Você tem um controle polo, o controle de monitor e um controle aqui bracket. Que é um controle para você usar e também se for usar sub, né? Você tem essa função. Você tem outra função aqui de tonalidade das músicas, né? Quando você coloca lá o MP3, você também tem um controle de tone. Controle de music, speak, live e club. Onde você vai usar, você percebe que essa... Seria um processadorzinho, né? Interno aqui. Já faz esse preset para você. Já é um preset pronto. Galera, eu sei que vocês querem ouvir. E é um pouco difícil, né? De mostrar para você. Porque nenhum áudio capta realmente a sensação dessa caixa. Mas como é de costume, no final do vídeo, a gente mostra ela tocando. Então fique aí até o final. O que eu tenho para falar para você que é uma caixa custo-benefício. Ela é uma caixa toda injetada e vale a pena. Vale a pena. Quer saber mais sobre outros modelos? Aqui no canal tem, inclusive está atrás de mim aqui, a EON ONI, né? EON ONI, que é uma caixinha bem pequena, a bateria. E eu tenho a nova versão que chegou aqui da MK2, da JBL. Então não perca, são caixas aí sim. São caixas gringas, né? Que são espetaculares também. Só que o preço, obviamente, eleva. E também tem a Max 10, que é uma caixa nacional. Galera, você quer custo-benefício? Dê valor a esta caixa aqui, que vale muito a pena. Max 10 ficou aí com vocês. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque nós vemos aí que 90% da galera passa por aqui e perde os novos conteúdos. Então você que gosta de áudio profissional, quer uma coisa de qualidade, entre em contato com a gente, que nós vendemos também a Max 10, a 12 e a 15. E temos também as caixas gringas. Deus abençoe vocês, espero que tenha gostado. Fique com o som dessa belezinha agora. Este sonho, motor, são as metas a cantar. Sempre tem que descobrir a maneira de viver. Este lugar, esta terra, tem tanto que oferecer. Tem tanto que oferecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau